Mas o que que tá pegando aqui, ó? É tretinha? Chama a polícia Chega aí Nossa, o cerco é atrás da cerca Vai pra lá Olha lá, ó, tem dois ali, ó Aqui é hack, olha o hack lá, ó, galera, olha lá, galera, ó Ai, ai, quem... Tá viva, é? Ô, caiu, mano Vem Cadê aí, mano? Olha pra esse cara blindado, ó Nossa, mano, cara, veio o páscoa com milho, olha aí, ó Ué, tirando a perninha? Segura aí Maloquei forte, hein, mano Eu gosto assim, é só o toquinho Eu também Escuta Opa, tá tendo uma treta, hein Vai lá na treta, peraí Bora Eita, mano Vem Cara, é forte Eita, mano, esse carro aqui Será que tem dono? Olá? Tem alguém aí? Olha só Tem uma base aqui, ó É uns capangres, um maluco doido aí O quê? Segura aí Uuuh Nossa, mano, é muito louco Uma explosão, é sangue voando, é 12 Já não, pela cabeça Sala aí, sala aí Ó, aqui o coco Mais um Ah, cê tá aí, é? Ó, cara blindado, é armadura, mano Aê Subiu o doido, meu véi Ah, cê tá aí? É, sobrou esse aqui, ó Galera, namora, eu já joguei louco, hein Louco demais, véi Olha aí, mano Cabeça Nem vi Palpa, mais dinheiro Opa Falta um cara, mas cadê? Cadê o maluco? Ó Isso é hack, hein Vou denunciar pra Ubisoft É, galera O cara tá bugado Olha lá, ó Ele tá bugado Tô sem saber onde é que eu estou Mano Ô, ô, ô Opa, acertou ele, acertou ele Vem cá, apressa aqui, cara Vem aqui Mano, eu tô tentando matar um cara bugado Deixa eu ver Aê Matei o bugadão Vamos embora Aqui, mais uma base deles, vamos lá Bora lá atacar o ruim Pegar meu carro, mano Pera aí Eu vi que tem um carro deles aqui Vou pegar, hein O que que tá chamando aí? Tem esse tancão aqui E tem essa carnicinha aqui Eu vou pegar, ô Jogo doido Doidão Só bala Sangue voando Perna Tripa É aqui? É, nossa Mano, eu não vi o barranco Mano Mas é burro Ali, ó Chega aí Mano, é muito louco, na moral Vai, filhão Morrei Pega, pega, pega Mata essa doida aí Ai Ai, mano Tô ruxando e sentando o dedo Munição, munição Cadê tem mais? Ai, caramba Pera aí Vem, galera Meu Deus Aqui, ó Senta o dedo Vem Ao range Droga, tira, tira Vem, cara Vai, ô Otário Sumiu Ai, os caras com o escudo, mano Volta, volta, volta Com a maior vida, com a maior vida Vem não, mano Maluco chatão do escudo Nossa, mano Um grandão ali O que que é o fácil? Morre Quero vida, galera Tô morrendo Preciso de vida Nossa, preciso de vida, mano 17 a vida É agora Pera aí, pera aí, pera aí Vem, grandão É agora que o YouTube tira a monetização do vídeo Tá fudido, meu parceiro Vai ser muito cara ali, mano Bazuca Não, não Pera aí, pera aí Vou levantar, vou levantar Beleza Levanta, levanta Sai 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 Morri Bora, galera Senta o dedo Nossa, ficou na cara de pistola ali, hein Bala na cara Você é louco, cheguei Uxa, não tem mais aqui Pera aí, cadê Olha só aí, ó Brindado, né Armadura, toma Vai em casa, meu mano Sai daí, mano Vai jogar missa pra lá Dinheiro pra nós, beleza Olha lá Ali, 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 ali Olha só Aí, galera A base é nossa Ó Joga maravilha Olha aí, mano Uh, se eu gosto, ó YouTube fica puto Fazer o quê? É, mano Que tá lotado de vagabundo Seriga, ó Olha aí É, velha, velho, mano Treta Vou lá Ah, tá lá, mano Vem Peguei, peguei Nossa, que que é isso, mano? Aqui, ó Pega, pega Chuta, chuta, chuta Mano, é muito louco Caramba Tá fora Quase morri, cara Quase morri, cara Vem Caramba, mano Mais um Outro 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 Nossa, muito louco, mano Pega o Ritch 2 aí Aqui, ó Beleza Até conquistinha Valestin Aqui, ó Sai daí, sai daí Sai daí Nossa, muito caro aqui, mano Granada Vem Escritor, aceita o dedo Você é matador Nossa, mano Virou carne moída Vem Caramba, boca caramba Quase me matou Vem não, mulher Arranca fora tua jaca, filha Nossa Beleza, dinheiro pra nós Tá acabando, hein Tô limpando aqui já Limpando esses vagabundos Uns doidos de gangue aí, ó É o último Otário Você é louco, mano É bala pra tudo lado Corpo voando É bomba, é tiro Fiz uma baguncinha Olha só Tá tendo atritinha aqui, ó Pera aí, pera aí, pera aí Vou mostrar pra vocês quem manda Meu carro aqui é doido, ó Ó Ó Ó Arma super aquecida Esquentou, filha Se firei pra nós aí Bora demora É, os caras tá tretando, ó Pera aí É duas gangue É gangue de uns malucos de moicano Uns punk aí E uns bicho Não, tira em mim não Tira em mim não Ô maluco, vem cá Vem a palma desse novo Ó, você tá aí, é Caramba Na moral O gráfico é muito louco, mano Ambientação é tipo Apocalipse, Mad Max Fim do mundo Só carniça Escuta Mano, muito louco Os caras tretando Intrigando Olha lá, olha lá Que mulher Cheguei Moçada aqui, mano Ó a carne moída chegando Granada Vem Tritura O que é esse cara? Mata É isso aí Tira primeiro e pergunta depois É, ué Bausão Dá umas coisas boas aqui Deixa eu ver, ó Aí, dá uns negócios pro carro aí Caramba, hein Cheguei chegando Onde você vai tem perna Tem cabeça Cheguei, mulher Sistema se ativando Valeu Carro fala, véi Da hora Se liga, ó E aí, mano Opa, e aí, galerinha Sai da rua, sai da rua, sai da rua Essa hora na rua, que isso? Outro sinal de um traje Ranger Adiante Tem um cara aqui É um Ranger Ranger é esse cara que eu sou Tipo, tem essa roupa mutante aí O que é isso aqui, cocô? Merda Aqui o cara, esse aqui, ó Pera aí Eu escaneio ele aqui Mas olha só Chegou uns doidão aqui, mano Vai fora Vem E aí? Esse pneu loucão Nossa, olha o pneu com bicho Ó o pau quebrando Ó o pau quebrando Ó o pau quebrando Ó o pau quebrando Ó lá Muito louco, mano O que é isso aqui? Os caras de moto Gangue de moto, ó Pera aí, então Nossa, depenei, mano É aqui, hein Opa Isso que eu quero Aí, aí, ó Uh Quem dos itens pra nós, ó Eita, galera, mano Passou uma moto muito louca aqui Segundo o mapa Tem um inimigo a 30 metros aqui, mano Deixa eu ver isso aqui Ah, a moto É a moto que eu falei Não, não Me dá a moto Quero ela Pera aí Não, não Para, para Para Não Eu queria a motoca É aqui, mano Aqui moram uns bichões gigantes Uns monstrão aí Vamos ver isso aqui Desce Ô, amiguinho Você tá aqui Eita, mano Cai aqui Vem, então Carrega, carrega Uh Sai daí Já era Olha lá Acabou teu grandão Você não é tão bom assim Peguei lança-míssil E mandei sem dó, mano Bichão caiu, ó Olha o tamanho do dedão Um monstro Um meteoro Olha só Meteoro, mano Ah, eu vou atrás Onde que vai cair? Não Ah, sumiu, mano Pelo amor Vamos seguindo aqui Ver se eu acho o meteoro Ele tá pra cá Ah, velho, atrás da montanha Aí, galera, ó Olha que da hora Vamos descer aqui Vamos lá ver Tô pegando esse negócio aqui, ó É uns pontos Nossa, é muito, mano Nossa, vale a pena vir aqui Caraca, 200 Nossa, eu peguei 500, velho Opa Olha lá Amiguinho punk, ó Moe caninho Segura Nossa Cai no mundo da cone O que eu gosto, mano Já era, já era, já era Cheguei como ruim Cheguei ruim Bom, galera Vamos nessa aí Mostrar aqui pra vocês O Rage 2 Esse game lançamento aqui, ó Olha isso aqui, olha isso aqui Ó, ó, ó Aí, ó Chego chegando Chego nas bases Tacando ruim, mano Jogo muito louco Mundo aberto Apocalipse aí É só bala Vamos nessa aí, galera Falou Tchau